Eu sou o cara, sou um daqueles que muito querem ser e não podem. Alegre, elegante, que aprendeu a capoeira da malandragem carioca e se consolidou na capoeira baiana de Arthur Emílio, integrante da escola primeira de Mandeira. Estamos falando de mestre Leopoldina, como muitos dizem, o último malandro. Não deixe de se inscrever no nosso canal e já deixe seu like. Isso nos ajuda muito a manter viva a história destes grandes mestres que lutaram pela nossa arte. Eu me chamo Ternas Meval Lope de Lacerda. Nasci a 12 de fevereiro de 1933. Nasci no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Varga, no Hospital de São Francisco. Demerval Lopes de Lacerda, o mestre Leopoldina, nasceu no Rio de Janeiro num sábado de carnaval. Foi criado pela mãe e depois por tias e outras senhoras que o acolheram. Menino ainda, fugiu de casa para vender balas junto a outros moleques que dominavam as linhas da estrada de ferro central do Brasil, que une o centro da cidade aos subúrbios mais distantes do Rio. Foi na Central do Brasil que ele se formou e fez pós-graduação em malandragem, aproximadamente em 1950. Adolescente, foi, por vontade própria, numa época de vacas muito magras, para o sã. O temido serviço de assistência ao menor. Leopoldina não tinha reclamações desta época. Ao contrário, jovem malandro criado nas ruas, entrou logo para o time dos diretores. Entre outras coisas, aprendeu a nadar, dando regularmente a volta na ilha onde estava situado o reformatório, o que lhe deu uma excelente forma física. Ao sair do sã, já com 18 anos em 1951, e velho demais para vender bala e amendoim nos trens, começou a vender jornais e logo montou uma equipe de pivetes. Pela primeira vez, começou a ganhar dinheiro, vestir altas becas e frequentar o mulherio da zona do mangue. Foi nessa época que conheceu Quinzinho, Joaquim Félix, um jovem e perigoso marginal, chefe de quadrilha, que já havia cumprido pena na colônia penal e carregava algumas mortes nas costas. Quinzinho era capoeirista e foi o primeiro mestre de Leopoldina na arte da tiririca, a capoeira dos malandros cariocas, sem berimbau, descendente da capoeira das maltas dos anos 1800. Eu vou te pedir um negócio. Diz o que é? Eu quero que você me ensine a capoeira. Então vai lá na favela amanhã. Olha, rapaz. Se eu nasce a Sassumilhão, não ficava tão satisfeito. Alguns anos mais tarde, Quinzinho foi, mais uma vez, preso e desta vez, assassinado na prisão. Leopoldina sumiu da área, com medo de represálias de marginais inimigos. Quando voltou às ruas, conheceu Arthur Emílio, chegado recentemente de Itabuna, Bahia. Tornou-se aluno de Arthur por volta de 1954, conhecendo então a capoeira baiana jogada ao som do berimbau. Foi, também, a primeira vez que Leopoldina teve acesso a um sistema de ensino, muito diferente de Quinzinho. O Arthur, ele começava com a U negativa e resistência. A U negativa e resistência. E eu toquei resistência por focorinha. Depois da resistência, ele aí ensinava a volta matizando. Ensinava duas meias ruas de frente, tá? Pra fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta sequência. Quando a luta parta a sequência, aí que ia ouvir o berimbau. Aí ouviu o berimbau, aí batia o berimbau, aí ensinava a gingar. Quando tava na liga, voltava pra fazer a primeira sequência. Primeira, segunda, terceira, quarta, gingando. Primeira, segunda, terceira, quarta, gingando. Aí depois começava a ensinar o jogo. Porque aí, na sequência, o cara já sabia meia lua, já sabia armada, já sabia benção, já sabia martelo, pontapé lateral ou martelo em pé. Já sabia fita de rasteiro e martelo de chão. Então, tudo isso na sequência. Depois, ele desmembrava e ia ensinando. Meia lua, foge, meia lua, foge na negativa. E, de acordo com a capacidade dos alunos, ele ia botando mais tempero, mais tempero, mais tempero. Então, eu acho que é um método muito fácil. E a pessoa não esquece. E a ginga, com birimbau. Tchindão, 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 tchindão. Entendendo? Então, é muito fácil, porque é difícil. Aí, toda vez que ia jogar capura na roda, começava a roda, primeira sequência, segunda, terceira, quarta, depois o jogo. Primeiro, primeiro jogo. Isso na academia, quando terminar o jogo, eu vou fazer a roda. Aí, tu entrava, você do birimbau, fazia a primeira segunda, terceira, quarta, sequência. Depois, voltava, aí jogo. Todos eles. Então, ficou um negócio muito bacana. Hoje, não se vê mais isso. Outro aspecto importante da vida de Leopoldina foi seu relacionamento com o samba. Saiu com a Mangueira, pela primeira vez, no Carnaval de 1961, aos 28 anos de idade. A Mangueira foi a primeira escola de samba a colocar a capoeira em seus desfiles, o que deu grande visibilidade à capoeira. Leopoldina chegou a organizar um grupo de 60 capoeiristas na Alachou da Mandeira e continuou saindo até aproximadamente 1974. Mestre Leopoldina começou a dar aula em 1961 na Academia Guanabara, no Rio de Janeiro, e graças à capoeira viajou para Suíça, Itália, Amsterdã, Alemanha e Senegal. O mestre tem muita afinidade com o povo de rua, na chamada Lei dos Malandros, com a filosofia da malandragem, que é a estratégia de não-confronto. Sua visão de mundo e sua relação com a malandragem transparecem em suas histórias e suas músicas. Mestre Leopoldina nos deixou no dia 17 de outubro de 2007. Mais do que a tristeza pela sua partida, ficou a saudade desta figura ímpar na história da capoeira. Levou consigo toda a alegria, espontaneidade e carisma. É como diz um dito africano. Uma pessoa mais velha é como uma biblioteca cheia de livros. Quando ela morre, é como se uma biblioteca inteira se queimasse, levando consigo todo o conhecimento contido nela. Agora me diga, o que achou? Se gostou desta homenagem, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esta história com todos que você conhece. Mestre Leopoldina merece ser visto e lembrado pelo mundo todo. Mestre Leopoldina nos deixou. Mestre Leopoldina nos deixou.